Meu nome é Enio, estou falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gosto muito de pescar na plataforma de pesca de cidreira. Eu vou ensinar vocês hoje a fazer pernada para colocar no chicote. Esse chicote eu comprei em uma loja de pesca, o chicote, né? Aí eu retirei, retirei as pernadas originais que tinha ali, tirei. Então agora eu vou começar a mostrar a pernada que eu vou fazer para colocar ali. Eu uso uma linha 0,60, da marca Grilon, qualquer marca pode ser boa, é boa, né? Eu vou fazer, como eu vou fazer o chicote de 50 centímetros, eu já marquei aqui nessa tabunha, na tabunha comum de MDF, só que eu marco 55, ó. Marquei 55, aí eu pego e dobro a linha, faço aqui, faço 1 metro e 10, ó. Dobra a linha. 1 metro e 10, corto. Agora vem uma partezinha bem chatinha. É o seguinte, é encascotar o anzol, botar a linha no anzol, não sei o nome que se usa. Eu cruzo as linhas, eu cruzo as duas pontes, cruzei, ó. Boto para cá uns 3 centímetros para cá, uns 3 centímetros para cá, sentimos, e seguro com a mão esquerda. Pego o anzol, olha esse anzol aqui, ó, de chapinha. Ele tem um pescoço grande, ó, anzol muito bom. Muito bom, e cara, esse anzol aqui, ó. Anzol, esse anzol, ó. Tem um pescoção grande ali, ó. Aí eu coloco, eu coloco assim, ó, seguro a volta do anzol, a volta do anzol, seguro com a mão esquerda a volta. Certo? Não se esqueça que aqui tem pra cá e pra cá a linha. Vou mostrar de novo, ó, pra cá e pra cá, ó. Cruzei as linhas, coloco o anzol, tudo na mão esquerda. Aí eu pego essa, tem uma volta da linha aqui, ó. Esta volta, é, não, pega aqui, ó. Pega esta volta grande aqui, ó. Tu vai dar 8 voltas da chapinha pra ponta do anzol. E isso é chato, olha só. Porque tem que passar por cima dessa aqui, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Segura aqui, segura assim. E essa ponta que sobrou, vai puxar ela. Vai puxar a ponta que sobrou, ó. Vai ter que passar toda essa volta aqui por dentro, ó. Cuidado pra não roscar aqui, né. Ó, tá passando por dentro. Não solta aqui da mão ainda. Tá passando. Passou. Aí, e tá floxo ainda. Tá muito floxo. Olha como tá ficando ali, ó. Tá floxo. Agora vem o aperto final. E tem que botar força. Segura com o alicate aqui. E dá uma volta aqui na mão, pra não machucar a mão. E puxa. Mas puxa mesmo. Puxa mesmo. Pra apertar aqui, ó. Bom, agora eu gosto de colocar essa linha aqui, ó. Por cima da chapinha ali, ó. Aí eu puxo pra cá. Ó, tá tão forte que eu não tô conseguindo puxar pra ali. Ó. Olha só. Tão forte que tá, ó. Olha só. Foi. Foi ali. Tá super forte e não solta. Tira o excesso. Essa é a primeira parte. Encascotar o anzol. Agora, a segunda parte. Tem uma chapinha aqui de MDF que eu tinha em casa aí. Eu fiz um buraquinho com a broca. Só pra... Pra... Colocar o anzol ali dentro ali, ó. Pra os canzons não escapar, ó. Colocar o anzol ali, ó. Coloquei o anzol. Pega a linha. E aí eu pego essa parafusadeirinha da broca aqui. Muito boa, por sinal. Vamos abrir. E coloco a linha aqui, ó. E aperto. Segurei a perna. Segurei a perna. Olha, fica bem firme aqui. Bem firme. Segura muito firme aqui, ó. Bem firme. E vamos contar até 10. Se tu quer bem enrolado, conta até 12, 13. Eu conto até 10, ó. Porque é 50 centímetros. Se fosse 70, eu contaria mais. Ó. Um. Giro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Para. Essa aqui eu tô fazendo sem a miçanga. Eu podia, antes de enrolar, eu podia ter colocado a miçanguinha lá no fundo. Segura aqui, ó. Mas com bastante força, porque ela tá super enrolada. E sempre firme. Sempre esticada, ó. Sempre, ó. Ó, vou tirar. Tirei. Segura aqui na ponta, ó. Na ponta. Muito firme. Sempre esticada. Só aqui, ó. Tô virando aqui, ó. Sempre esticada. Pega mais ou menos a metade. Mais, leva essa ponta lá no anzol. E segura aqui, ó. Segura com esse dedo aqui, assim, ó. Segura aqui, assim, ó. E aqui, ó. Segura assim, ó. Assim. E deixa, agora assim, ó. Tira o dedo de lá. E deixa rodar, ó. Vou botar longinho pra vocês verem aqui, assim, ó. Tá rodando, ó. Tá girando. Só pode soltar tudo agora. E ela vai enrolar, ó. Enrolou. Tá tudo enrolado. Tá tudo enrolado. Olha o olhau que ficou na ponta ali, ó. O olhauzinho que ficou ali, ó. Excelente. Agora, eu vou dar um nó cego. Vou dar um nó cego aqui na... Nó cego aqui no anzol, ó. Marca um dedo, assim, mais ou menos. Aí fica à vontade de cada um. Marca um dedo. Passa no nó cego. Também calcular, mas é assim. Tá bom. Aí, no anzol, vai puxar esse aqui, ó. Esse aqui. Esse. Puxa. E depois, no anzol. Nunca na linha que vai cortar a linha. Puxa no anzol o outro lado. Olha ali, ó. O nó cego ficou bem. O nó cego é ótimo. Essas precesas... Corta aqui, ó. O excesso. Cortei o excesso. Tá pronto o nosso... A nossa pernada, ó. A pernada. Se eu podia deixar a miçanga ali, ó. Miçanga ali. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz já pronto. Com a miçanga ali, ó. Esse eu fiz lá. Esse é com a miçanga, ó. Miçanguinha que compra em loja de bijuteria. Ó. E é de 50 centímetros. Certo? Agora, assim. Esse chicote que eu comprei na loja de pesca, né. É sempre assim, ó. É um engate-gata. Ele tem um ganchinho ali, ó. Tu engata no ganchinho ali, ó. Engata ali. E aí começa a enroscar aqui, ó. Tá pronto. Ficou aí o chicote. Pode fazer do tamanho que tu achar melhor. Agora eu vou fazer uns de 70 agora. Se tem 50, vou fazer uns de 70. Pra pescar. Certo? Espero ter ajudado vocês mais uma vez. Esse aqui é meu segundo vídeo. Logo, logo eu vou fazer um terceiro. Pra... Pra... Chicote. Pra pesca de pescada branca e pescada amarela. Muito obrigado. Um abraço a vocês aí.